Tô lutando pra ganhar o meu Dono do próprio negócio Sem sócio Sozinho Sempre agradecendo o que Deus me deu Tu é coreto? Eu tô calento Aproveita coreto A minha mente pega um pouco de conhecimento Eu me acerco, minha mão tá levada Você ove esse volume Eu não sei o que tá Eu sou coreto, eu sou preto, tá ligado na verdade Eu tenho conta e vou roubar tua vaga na faculdade Sua mãe tá ligada, então tu pega tua visão Aí tu falou que eu sou coreto do letrão Eu sou preto, eu sou preto, vou roubar na faculdade Eu sou preto, eu sou preto, aí eu falo uma novidade E o bagulho é sério, vem que mostre pra rimar Cê sabe, o sabor é mais grave de novo, vai te gastar Pegar conhecimento seu, sabendo que tá em falta Pegar algo de você, morro até de pressão alta, gordinho Você de burro também, aí melhor cê sabe Tô fugitivo da febem Tá ligado que eu chego no rap e eu sigo Mulher que vem pra roda, com a camisa que a foto é seu amigo Eu chego, mandão, tá ligado, papo coetinho Ai John, esse óculos é maneirinho Eu vim pra roda school achar e fazer o RAP Você tá perdido porque o tanque não é matinee Sua vida ligada, então tu pega tua visão Eu vou fazendo, tô prestado, só na cidade O menor é rataria, fujo das sementes e incomoda E tu ainda foge de casa pra tentar vir pra roda E o bagulho é sério, menorzinho, te dá aula de rolê E tu viado velho não come velho É, eu saio de casa como, fugindo a pé Aí menor cê sabe sim, mas posso até colar a pé Aí menor no improvisado E chego na final e meto o pau nos moleque que ia ser brabo É isso? A dupla perfeita tropando na Petrobaix Aqui tá o botijão e o entregador de gás Aí, eu pego a visão incapaz Cê sabe que no fim, Samurai não é capaz Aqui tá o botijão de gás E aqui tá o Guinness O MC tem pai Eu chego na levada, meu mano, troco long Eu vou chegar, mandando, tá ligado? Ele é sem pai, tá botijão Eu acabo com a tua vida Claro que tá botijão pra nunca ficar sem comida Sua vida ligado, meu mano Eu vou te gastando Ele é o botijão, eu explico na lama Ele é o botijão que explodiu Cê que sobrou da casa de nego drama Bacana, aí o bagulho é sério Decide, não minga, não faz rima boa Hoje pior ainda Não parece que tem a voz da MC, caramba Aí, eu sou MC, caramba Então, meu pai, do seu nome Eu vou botar o mano, que parou Eu vou gastando no caminho É MC, caramba, e o MC, madrinho Tá ligado, palo? Sim, é O outro convidado é o Kenushi Ele mata a aula pra caralho Por quê? Teu pistole tanto faz Mata a aula pra caralho Porque a tiradora falou Só entra com teu pai Aí, sabe, sabe, aí Aí, aí Tô melhorando Ele leva a minha calcinha Aqui é punk O make me refeci É a música da MC, carol Aí, cê tá ligado É o meu pro Oh, oh, oh Eu fico os papos de pederasta Aqui sem vai Essa é MC, eu lembro se Serginho E tu MC lacraia E o doceiro Chega o aliado Ele lava a minha calcinha Porra, o papo de viado É uma luz Rapaziada, me corrija se eu tiver errado Calma Me corrija se eu tiver errado Se eu não quero Mário Quintana Mário Quintana falava assim Eu sou refém Apenas do que eu falo Que vocês entendem Não é problema meu Mário Quintana falava isso Porém, né? Todo mundo está entendendo, né? Eu acho que é Mário Quintana Rapaziada Minha direita John e Kenushi A minha esquerda Samurai e Lucas da Rocha Mão pro outro, muito barulho para John e Kenushi Mão pro outro, muito barulho para John e Kenushi Mão pro outro, muito barulho para Samurai e Lucas da Rocha Rapaziada, me ajuda com a mão Mão pro outro, muito barulho Samurai e Lucas da Rocha Mantenha a mão, mantém, mantém Caralho, esse menino vai chorar Mão pro outro, muito barulho para Kenushi e John Terceiro Terceiro É, não, não deu não, rapaziada Vou pedir de novo Sem barulho, não deu Não deu Não deu Sem barulho, só mão pro outro Para Lucas da Rocha e Samurai Só mão pro outro, rapaziada Voto popular Olha, geral Não, 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 não baixa Não baixa Estou olhando, né? Agora pode abaixar, por favor Só mão pro outro Para John e Kenushi Samurai e Lucas da Rocha Para a próxima Samurai e Lucas da Rocha Vocês querem que eu conte? Vocês querem que eu conte? Não teve dúvida Não teve dúvida Não teve dúvida